Política, com Dora Kramer. Mas o primeiro presidente que foi lá, na verdade, foi o Figueiredo, foi uma vez. Fernando Henrique, que ficou oito anos na presidência, foi uma vez só. Então, na verdade, o Itamar nunca foi. O Lula foi algumas vezes, a Dilma foi, o Temer foi, o Bolsonaro foi as três vezes. Na verdade, no ano passado foi virtualmente, até porque não tinha alternativa. Qual é a tua avaliação desse discurso do presidente, se você comparar com os anteriores, com o momento que a gente está vivendo, com esse momento do mundo, na comparação com o que você ouviu lá, você ficou frustrada, quebrou expectativa, não esperava outra coisa. Qual é a tua avaliação, Dora? Olha, eu não tinha muita expectativa, aliás, mais cedo, lá no meu comentário, eu estava dizendo, olha, que o presidente diz, em geral, não se escreve. Eu ainda estava, assim, muito empregada com aquelas atitudes, né, todas da véspera, de parte da comitiva, do próprio presidente, e aquilo eu achei muito impactante. Só que o discurso, ele, se eu pudesse definir em duas palavras, o Ineg, Débora, eu diria que é uma peça de ficção, porque o novo Brasil de que o presidente falou, simplesmente não existe, né? Eu achei, assim, que em matéria de produção de notícias falsas, o presidente deu o verdadeiro show, porque na versão dele, na versão apresentada por ele, o Brasil é um exemplo para o mundo na preservação ambiental, no trato das populações indígenas, no crescimento da economia, a previsão dele é que vamos crescer 5% no ano que vem. Também é um exemplo no exercício da tolerância, no combate à pandemia, na criação de empregos, na geração de energia, que ele falou isso, veja, não há crise energética no país. E é também um país que é um paraíso de paz, de estabilidade, de estilo ideal para investidores, e um país que priva de grande credibilidade aos olhos do mundo. Ora, nada disso é verdade, né? Nós sabemos e também o declínio da imagem do Brasil no exterior sabe bem que nada disso é verdade. Portanto, é assim, um discurso que, tal, preparado, tal, mas que ninguém acredita, porque a realidade, em todos esses pontos que ele citou, como exemplos de um Brasil novo, coisas que andam bem, isso aí só vai bem no mundo paralelo. Na realidade, não é nada assim, é tudo diferente. Agora, deixa eu te perguntar, obviamente, se o presidente Jair Bolsonaro fosse falar a realidade, a gente teria um discurso absolutamente pirado, né? Imaginar o presidente Bolsonaro admitindo que o 7 de setembro não foi a maior manifestação da história, que a economia atual não vive o seu momento extraordinário, que nós não somos um destaque na economia, que a geração de emprego no Brasil não é essa bola toda, enfim, como seria um discurso em que ele falasse a verdade, né? Alternativa que talvez você pudesse aventar o quê? Um discurso de chamamento, em vez de ficar elencando dados que podem ser rebatidos, chamar para uma grande conciliação, mas também não é ele. Daí imagino a sua não expectativa, né? Porque o que você lista é um Bolsonaro sendo Bolsonaro. Qual seria a alternativa dele? Ah, o Ineg, não tenho ideia, né? Mas ele podia, por exemplo, estava previsto aquela... Um ponto que ele não tocou, que se dizia que ele iria tocar, porque a diplomacia tinha preparado, tinha sugerido, era a questão da distribuição, gesto da distribuição de vacinas, também ficaria uma coisa meio assim esquisita, porque não tem vacina suficiente no Brasil, essa é a verdade. Pois é. Não sei qual seria a alternativa, o que o presidente poderia dizer, e concordo com você, claro que ele não ia para lá dizer, olha, a gente está tudo um desastre e tal, a gente aqui faz tábula rasa, da norma que ele citou, legislação ambiental, está tudo bem, e é verdade, né? Não, e o Código Florestal não tem nada a ver com ele, vamos combinar? O Código Florestal que ele bateu o bumbo não é dele. Pois é, e também, quer dizer, na realidade ele não poderia falar, né? Poderia fazer um discurso mais, assim, digamos, genérico, né? Sabe aquele discurso? Faz pro mundo, o governante faz um discurso pro mundo, falando, exaltando a necessidade disso, daquilo, mas eu achei essa coisa pontual de citar, caso a caso, vários itens que são opostos, é um contraste, né? É oposto ao que ele disse, o que se confere na realidade. Chato, porque tá todo mundo vendo, né? Ah, sempre mais, né? Entramos nessa aí, negócio da imprensa. Todo mundo mentiroso. Todo mundo que relata, que relata os fatos, que mostra todo mundo mentiroso. Mas acho que você usou aí umas palavras que eu prestei atenção e foram muito bem empregadas, na minha opinião. Bolsonaro sendo Bolsonaro. Agora, acho que fica essa coisa, né? É tão flagrantemente descolado da realidade que só contribui pra perda de credibilidade, né? Faz um discurso, vira assim, palavras ao vento. E daí? Alguém vai acreditar? Alguém compra, entre aspas, este Brasil fantástico que ele vendeu? Não, né? Quer dizer... Não, e na parte, e na parte, né, Dora, em que o Brasil tem coisas pra mostrar, ferrovia, nós estamos vivendo um momento interessante, infraestrutura pode ter oportunidades, os investidores já estão sabendo, já estão de olho, já fazem as contas e fazem investimentos que não são no governo Bolsonaro, né? São investimentos de 30 anos, 50 anos. Então, com o Bolsonaro, sem o Bolsonaro, ele tem que pensar como é que vai ser o Brasil daqui a 11 governos, 12 governos, pra onde ele vai botar o dinheiro dele? É um casamento com o Brasil muito mais estratégico do que no discurso de um presidente. Pois é, só que esses preparativos tá todo mundo restabiado no mundo com o quê? Com a instabilidade. E a instabilidade é criada pelo presidente, a instabilidade crítica, que isso é um fator primordial, essencial. Não sei se você concorda comigo, porque investidor gosta de certeza, né? E o que nós temos é um ambiente de instabilidade de política. Esse é um fator principal, mas também não dava pra imaginar que o presidente vai pra ONU e diz, olha, eu crio aqui uma instabilidade que é uma loucura, adoro criar uma confusão, né? Não, né? Tem que dizer alguma coisa, mas é aquele negócio, você diz no palanque, se não tiver correspondência na realidade, ou alguma correspondência na realidade, você fica com déficit de algo que é essencial, que é credibilidade, que é muito mais difícil, muito mais valioso do que popularidade. Agora, pra te liberar, você acha que ele comeu pizza para os estrangeiros, falou para os estrangeiros, ou é aquela história, ele precisa chegar com alguma musculatura em outubro do ano que vem? Se ele começar a se tornar o Bolsonaro, que os analistas gostariam, pra que ele pudesse ser um pouco mais equilibrado, etc., talvez os 20%, 22%, 23% de pessoas que o apoiam virassem 15% ou 12%, e um candidato, um aventureiro, poderia ocupar o espaço dele. Será que ele não está a todo instante ativando esse grupo de um quinto ou um quarto dos eleitores brasileiros para poder garantir a passagem dele para o segundo turno? Então os discursos sempre aqui, lá fora, em qualquer lugar, dentro de casa, no cercadinho, no avião, no helicóptero, sempre são parecidos, ainda que mudem o tom? Eu acho, concordo com você, ele faz ali, ele é o cultivo dessa personalidade do valentão, do diferentão, olha eu, só que eu não entendo, até aí eu vou. Agora, se ele estivesse nessa trajetória, o INEG, desse tempo todo, desses dois anos e oito meses, se ele estivesse, pelo menos mantido, aquele mesmo público, aquele mesmo, o nicho do mesmo tamanho, eu compreendo, falei, bom, ele está aí numa vibe certeira, porque, poxa, garanto aqui o meu, que eram 30, lembra? 30 e pouco, garantia, só que esse pessoal vem diminuindo, não é? Então não está dando muito certo, por isso que eu fico sem entender e às vezes penso, bom, eu acho que o presidente não sabe fazer diferente, ele vê que isso aí, com isso aí ele fica no noticiário, você vê, ele chamou atenção, né? Chamou atenção em Nova York, bom, a gente não gosta do jeito, quer dizer, não vou dizer a gente, não vou falar por mim, tá? Eu não gosto da maneira pela qual, o motivo pelo qual essa atenção é despertada, despertada? Não, não acho que essa negociana vulgares, grosseria com manifestantes e tal, não acho que seja o melhor modo, mas tem quem goste, o sol que me, do ponto de vista político, né, do cara que precisa ter ganho político eleitoral, que ganho? E esse pessoal vem diminuindo a cada pesquisa e com o passar do tempo, eu não vejo que isso esteja sendo muito eficaz, mas, repito, não sei se o presidente saberia fazer diferente. Pois é. Valeu, Dora Kramer, obrigado pela tua avaliação, a gente volta a conversar a qualquer momento, te acompanho sempre, valeu ouvir tua voz, adorei, obrigado. Beijo pra vocês todos. Tchau. Beijos, Dora, valeu. Tchau.